O seu corpo foi feito por Deus É um presente que Ele te deu Tão precioso e tão valioso Você precisa cuidar Nem todo mundo pode te tocar Você precisa cuidar Nem todo mundo pode te tocar Você precisa cuidar Nem todo mundo pode te tocar Preste atenção no que Deus vai te ensinar Nem todo mundo pode te tocar Nem todo mundo pode te tocar